Vila Carvalho! Oi gente! Oi gente! Jesus! 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 É isso aí gente! Nós estamos aqui Minas Por aí Por aí no Pará Você vai! Caralho! Um forte a gente coloca agora! Tu és a minha luz Amigo A salvação Eu te Me remerei Se ao teu lado estou Segurem Tuas mãos Nada temer Levantem Levantem suas mãos Amigo 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 Tu és Tu és digno de ser Amigo 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 E a luz da luz da minha salvação E a luz da minha salvação E a luz da minha salvação E a luz da luz da minha salvação E a 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 luz da minha salvação